Reclamas 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 destruídas Talvez te sinta bem me ver sofrendo ou queres destruir-me nesta vida Não basta o que sofro por querer ter Porque, meu bem, porque tu me castigas Devias compreender que me ausento Somente pra ter fim as nossas brigas Não penses que sorrio como antes Nem sabes que eu vivo amargurado Porém o teu orgulho é bem mais forte Que este coração despedaçado Por isso tu pretendes castigar-me Pisando nas promessas destruídas Talvez te sintas bem me ver sofrendo Ou quere destruir-me nesta vida